Eu tenho um dado estatístico correto, mas quantos nordestinos, assim, por cento, você acha que tem aqui no Guarujá? A população, 10%, 20%, metade, o que você pensa? Eu acho que tem até mais do que isso, porque nós temos cerca de 80 mil nordestinos no Guarujá. Ah, você acha que mais da metade? Então, coloca aí, 300 mil habitantes, você sabe que caiu, né? No BGE caiu 20 mil moradores que moravam no Guarujá, caiu. Muitos nordestinos foram embora, se mudaram, se aposentaram, foram embora. Muitos nordestinos se aposentaram e voltaram para a sua terra. Tem muitos, muitos amigos meus, zelador de prédio, guarda... Por que, Volta, hein? Por quê? Às vezes ele... É paixão, é paixão. Então, você tem a família já criada, tudo preparado, criou sua família, trabalhou, criou sua família, então, poxa, eu vou para a minha terra, eu vou morrer lá, e lá ele vai viver. Se ele tinha 10 anos para viver, ele vai viver mais 30. Com certeza que o... Lá é muito bom de se viver, você sabe disso. Lá você... Ah, eu adoro, né? Bom, eu, em primeiro lugar, eu sou calorento, né? Então, olha, o calor... A comida é outra, o custo de vida é outro, entendeu? Então, o pessoal vai para lá. Então, muita vez, tem 20 mil pessoas que se mudaram do Guarujá. Principalmente, nós desceram. Acredito que um pouco morreu também, o pessoal está meio preguiçoso para fazer menino, né? Acho que a maternidade está um pouco... Meio devagar, né? Acho que nasceram pouca gente nesses anos também. Então, por isso. Agora, se você for fazer a matemática de 80 mil nordestinos, ainda nessa cidade rica, maravilhosa, que se chama Guarujá, dá quanto? 30%? Pois é. 30% nordestino é aqui. Aqui, e Vicente Cavalho de Guarujá, Vicente Cavalho de todo o pé, você tem nordestino. Tem cabeça chata assim que nem eu. Puxa vida. É. Gozado, você sabe que nós estávamos falando da parte do trabalho que você começou? Eu estava aqui me recordando, porque muitas vezes o povo, assim, a população não se recorda, não tem a informação, né? Mas como as coisas evoluíram, como o nordestino sofreu, e como hoje as coisas... Claro, é difícil. As coisas...